Eu tô escutando alguém conversar muito aí, mamãe Ó o que o papai trouxe Aqui, ó Aqui, ó, mamãe Como é que eu dou? Deixa eu cortar, peraí Isso aqui eu sei que tem que cortar Aí, Bela, coloca Coloca no chão Ô, pai, calma aí Coloca no chão, Bela Sabe quem acudou? É o vovô O vovô acordou Ô, pai Chama Olha, ó, pai Ele tá de cowboy, viu Olha lá quem acudou Quem acudou Olha lá quem acudou Olha o rostinho dele, cara Cadê o abraço do vovô? Ixi, pai, ele vai na ração do Scott Bom dia Olha a botinha, pai Que é chão, pai Que é chão, que é chão Que é chão Ó, abre a boca e fecha o olho Se você me ama Não olha na minha mão, não Abre a boca e fecha o olho Aí, ó Pra adoçar o nosso sábado Que Deus abençoe Amém Tá abençoada Tá abençoada Tá abençoada Tá abençoada